Música Muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo E aqui a gente vai dar continuidade à montagem da nossa estação lunar Gateway Que a gente já começou no vídeo anterior Então essa aqui é a segunda parte do vídeo da montagem A gente já colocou em órbita o nosso módulo de propulsão, energia e comunicação E agora a gente vai seguir na montagem do nosso módulo onde vão ficar alguns astronautas, beleza? Então eu vou botar aqui em cima de novo a imagem da estação lunar O modelo que a gente está utilizando aqui O modelo artístico que a gente está utilizando Então o módulo de comunicação e energia já está lá Já está em órbita ao redor da lua E agora a gente vai montar um segundo conjunto aqui, na verdade Eu vou dividir em duas partes Então a gente vai montar esse módulo aqui agora Que tem várias portas de docking, como está dando para ver E basicamente é onde vão ficar os astronautas, beleza? Então vamos lá Vamos começar aqui a montagem disso aqui Eu vou usar um Lander Cam Que vai ser essa partezinha menor Que está ligada direto no módulo de propulsão Então eu boto ele aqui E eu já vou colocar na parte aqui de estruturas Vamos colocar já o docking Beleza E aqui a gente vem agora de novo na parte de estruturas Coloca um desse Outro desse E aí a gente vem com uma criança dessa aqui Acho que está aqui em ciência Isso Um módulozão desse aqui Olha só Está vendo? Então vou botar de novo a imagem aqui para vocês verem A gente está fazendo esse módulo aqui Onde devem ficar os astronautas, etc E ele está bem parecido, né? Eu acho Até se a gente olhar aqui nessa outra imagem Olha só É um módulozinho pequeno E um outro módulozinho grande Beleza? Show Então agora aqui O que a gente precisa colocar aqui Para a gente fechar? Vamos colocar outra porta de docking Porque a gente vai acoplar Um outro módulo Inclusive é bem parecido aqui Então isso aqui é muito importante E a gente precisa de outras portas de docking, né? Tem várias portas ali Se a gente abrir aqui, olha só É... É... A gente tem Umas portas de docking bem aqui Aqui na verdade, né? Desse lado Que eu vou fazer o seguinte Acho que devem ser... Devem ser umas duas Aqui no... 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 No Kerbo Nesse Lender Can aqui Ele fica... É tipo uma portinhola que tem aqui Vou abrir, olha só E aqui a gente coloca um... Uma parte estrutural dessa Vamos ver aqui Pode até ser uma dessa aqui Não, esse aqui não Esse aqui Esse aqui ele não pega lá Não, então a gente coloca um desse aqui Vamos botar dos dois lados, né? Isso é importante Bem centralizado Aí aqui eu posso meter uma porta dessa aqui E aí dá certo A gente vai botar até um maiorzinho Que esse aqui é muito pequeno, né? Mas aqui esse também Tá brincando Vamos botar um desse Olha só A gente bota um desse Bota dois Não tá querendo pegar ali, né? Agora foi Beleza? Aí agora a gente vem com essa portinha aqui De docking aqui Coloca ela aqui A gente ajusta a posição dela Deixa ela mais pra fora um pouco Mais um pouquinho Ainda não Tá, vamos colocar mais uma Mais uma estrutura dessa aqui Onde é que foi parar isso, cara? Na verdade eu acho que se a gente pegar esse aqui Olha só Puxar Já vai dar certo Deixa ele bem centralizado Puxa esse aqui pra cá Agora aqui a gente fecha Olha só A gente puxar um pouquinho mais, né? No máximo Posso deixar assim também Vamos ver se fica melhor Com ele pra dentro Pra fora Tá É... Bom, a princípio tá tranquilo assim já Vamos ver aqui como é que tá nosso então Nosso módulo Beleza? Tem mais outras três portas de docking Nessa última parte aqui Então a gente vem aqui Vamos colocar mais umas portinhas aqui Olha só Essa aqui Três portas de docking Duplicar Não Só vou duplicar aqui Olha só Botar ela bem aqui Então tem mais duas portas de docking E uma ali embaixo também Então vou botar mais uma bem aqui Mais uma portinha dessa aqui Nesse caso eu só vou precisar de uma Beleza Muito bem É... Olha só O nosso... Nosso segundo módulo da nossa estação já tá pronto Beleza? A gente vai acoplar ele no módulo que já está lá em cima Se a gente der uma olhada aqui Eu acho que eles colocaram mais umas coisinhas Eu vou botar aqui na parte térmica Que são os dissipadores A gente coloca uns aqui, ó Ficar mais parecido Tá mais pra cá um pouco Deixa eu clicar aqui no C Vamos botar mais uns aqui Mais alguns aqui, ó Beleza Vou botar ele mais pra cá um pouco Ficar um pouco mais alinhado Olha só Esse aqui são dissipadores de calor Eles vão me ajudar a manter estável a temperatura Dos astronautas lá no espaço Ok? E do módulo que a gente vai ter que acoplar É isso aí Ele tá tranquilo É... Já tá pronto Só que agora tem um detalhe muito importante Eu vou precisar fazer o docking Desse módulo Ou seja, eu vou precisar acoplar ele no módulo que já está lá Então se eu fizer o lançamento do jeito que ele está aí Eu não vou conseguir fazer isso Então o que a gente faz? A gente vai criar um estágiozinho, digamos assim De... Pra docking Rendezvous e docking Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar com um coupler Aqui Pode ser um desse Isso Então ele vai liberar isso aqui tudo É... E aqui o que a gente vai precisar é o seguinte A gente vai precisar de baterias Aqui a gente vai precisar de energia Então a gente já vem Mete umas baterias dessas Vai ficar um negócio muito feio Não, se bem que pode ficar feio mesmo Não importa A gente já coloca umas baterias aqui É interessante que eu puxo o meu centro de massa Bem pra baixo Ele tá lá em cima, né? Eu vou puxar ele mais pra baixo É... Pra isso eu vou precisar também de tanque de combustível Precisa ser um tanque tão absurdo desse Pode ser um desse aqui Olha só, puxando aqui pra baixo É... E aqui eu vou precisar de um motor, né? Vou fazer manobras com essa galera lá no espaço Vou botar um bichinho desse Com uns bichinhos desse aqui Pra dar uma melhoria aqui no meu Vamos só tentar ajustar esse aqui Beleza Os tanquezinhos aqui Uns motorezinhos a mais aqui E... Muito bem E aí eu vou colocar É... Tanque de combustível também Pra propelente líquido Vou botar vários na verdade Isso vai ser interessante mais uma vez Pra eu puxar o centro de massa pra cá Pra eu conseguir fazer um controle melhor Vou botar mais tanques Aqui Muito bem É... Preciso de painéis solares Vou precisar de energia Vou botar uma galera dessa aqui, ó Mais outra galera dessa aqui E... O nosso centro de massa tá quase lá embaixo, né? Eu quero que ele fique bem lá embaixo mesmo Pra eu poder colocar os meus... É... Trusters Pra isso Vamos botar mais alguma coisa pesada aqui Eu posso botar mais uma bateria Vamos ver se vai dar certo Mais uma bateria E o tanque Pô, beleza Já tô com ele aqui Aí aqui eu venho com os meus RCS Eu precisar de 4 Pra fazer o docking Eu preciso colocar eles bem no meu centro de massa Aqui Muito bem Olha só É... Agora sim Agora eu já tenho condições de fazer o docking Antes eu não tinha Agora eu tenho... Ah tá Outra coisa muito importante Vou precisar de uma unidade de controle aqui, né? Vou até tirar esse aqui Que aí eu nem vou precisar dessa bateria Unidade de controle Importantíssimo Senão não adianta Senão eu não vou conseguir controlar nada É... Não é melhor colocar de volta a bateria aqui Pra puxar o centro de massa Isso, garoto Ok Bem no meu centro de massa Muito bem Agora sim Eu tenho minha unidade de controle aqui Beleza E galera tá pronta aí pra decolar Agora aqui o que eu vou fazer é É... Vou colocar Todo mundo funcionando junto Beleza Vou colocar um coupling Coupling, couple, couple Aqui E... É... Antes de botar a coifa Eu já vou fechar ele Eu vou colocar aqui as minhas estruturas Pra mais uma vez evitar a vibração Lembrando que no lançamento do nosso Falcon Heavy Teve uma vibração considerável Do primeiro módulo Do primeiro módulo Então vamos Fortale... Vamos Dar uma enrijecida aqui Eu já vou até colocar A coifa Que eu consigo Beleza Tudo pronto aqui Aí aqui a gente vai fortalecer Dar uma... Uma reforçada na estrutura Muito bem Estrutura Estrutura Beleza A gente puxa uns daqui pra cá Assim, ó Não foi, mas tudo bem Vamos puxar ele pra cá É... Tá difícil subir ali Mas tá bom Hum... Ok Tá com a estrutura bem reforçada já, né Vou salvar isso aqui como... L... Vou botar aqui Lunar Gateway Gateway P2 Parte 2 Aí aqui vai ser o seguinte A gente vai abrir o nosso Falcon Heavy Vamos fazer mais um lançamento com ele É... Onde é que ele tá? Ele tá em Falcon, né Gateway Falcon Heavy KSP Tá aqui, ó Falcon Heavy KSP É esse mesmo Vamos dar um Merge A gente abre ele aqui, ó No próprio E aqui a gente... Separa ele bem aqui, ó Aqui no... Offset aqui Separa aqui Liga ele aqui Fechou Então... Prontinho Vou botar esse aqui Mais pra cima Porque o nosso foguete Tá enterrado ali Super foguetão Ainda tá Beleza Agora ele tá pronto Para ser devidamente lançado Ainda tá lá embaixo Enterrado Mais um pouco Agora foi O princípio tá tudo certo Tudo tranquilo Abertura Não, isso aqui a gente vai fazer assim Isso Abertura Separação Estágios Separação Salvei E... Vamos para o lançamento, né Mais um lançamento Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma breve modificação Do nosso Falcon Heavy Eu vou tirar Esse aqui Porque a gente já tem esse último estágio Que a gente colocou Então vai ser um Falcon Heavy Um pouquinho reduzido Mas ainda vai continuar sendo um foguetão Até porque Esse nosso último estágio aqui Ficou bem maior, né Então É... O foguete vai ficar muito longo Então eu vou dar um save E vamos para mais um lançamento Estamos prontos aqui para mais um lançamento No nosso Kerbal Space Center Mais um foguete Falcon Heavy Versão KSP E aqui pessoal É o seguinte É... Eu vou ativar aqui o SAS Eu vou fazer O que eu vou fazer agora Vai ser o lançamento Entrar na órbita circular Entrar na órbita de Translunar Para sair da órbita de Kerbal Para a órbita da Lua E entrar na órbita da Lua E lá eu vou fazer o rendezvous Então do lançamento Até entrar na órbita de Kerbal Vai ser exatamente a mesma coisa Que eu fiz no vídeo Na primeira parte Da missão No vídeo anterior Então eu vou dar uma acelerada Na edição Para a gente já ir lá Para o... Entrar na órbita da Lua E a partir da órbita da Lua Eu vou fazer as manobras de rendezvous Aí eu continuo na velocidade normal E aí eu vou fazer o comentário No vídeo editado Beleza? Então Vamos acelerar esse vídeo E ir para o lançamento Beleza Então aqui Segundo lançamento Aqui no nosso programa Artemis Versão Kerbal Space Program E dessa vez o lançamento Foi bem melhor que o anterior Eu fiz o Gravity Turn Da forma correta Que é a inclinação Que a gente vai fazendo Para otimizar o lançamento E aí a gente já está chegando Olha só Separação dos boosters laterais E chegando ali no Apoápsis Já planejando a manobra De circularização Para a gente entrar na órbita de Kerbin Que seria a Parking Orbit Ou seja, a órbita de estacionamento Então já ativei aí o motor Para a gente entrar em órbita E seguindo já do planejamento Da manobra Para a gente ir para a Lua Com o nosso segundo modo Da nossa estação lunar Gateway E aí devidamente Posicionado no ponto de manobra O motor É o nosso Apoápsis ali Vai subindo ali Só para o astro E já na órbita translunar Separação do Segundo Do último estágio Do primeiro estágio Do foguete E aí circularização da órbita E Posicionamento Motor E entramos em órbita Na Lua Retomando então Aqui agora Na velocidade normal do jogo Estamos já Devidamente em órbita Ao redor da Lua Como nós podemos ver aqui Com o nosso segundo modo Da nossa estação lunar Gateway Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte É... Eu já vou assumir o controle Usando esse nosso último módulozinho aqui Eu sei que tem bastante combustível, né? Está meio que um desperdício Mas... Enfim Vamos usar essa parada aqui Que eu montei ele aqui A gente tem que usar ele para alguma coisa Então vamos fazer a separação aqui E... Separação Muito bem É... Estamos aqui então agora Com o nosso Segundo módulo O nosso módulo aqui De acoplagem O que é que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai fazer o rendezvous Para a gente acoplar Com esse nosso módulo Na nossa estação Que está bem ali, ó Inclusive eu tenho que mudar o nome dela Mas eu vou até mudar logo Switch E aqui a gente vem aqui E... Vamos renomear Vem aqui, ó Reading vessel Esse aqui é o nosso gateway Beleza? Base Debris Station Olha aí Beleza Estação Aceitar Muito bem Agora sim, rapaz Agora o negócio está começando a ficar bom Vamos voltar agora Lá para o nosso segundo estágio Ou nosso segundo módulo Da nossa estação lunar Então está aqui Estamos aqui Devidamente em órbita Com o nosso módulo O que é que a gente vai precisar fazer? Olha só Vamos fazer o rendezvous Para isso A gente vai primeiramente Alterar a inclinação Da nossa órbita Então a gente já manda aqui Setar como target E aí a gente vem no nó Ascendente Ou descendente E faz uma manobra de inclinação No caso eu vou fazer uma manobra No nó descendente Que é o DN De descending node Então aquele mesmo esquema Vou ajustando a inclinação Vou ajustando O apoapsis Por causa do cross coupling Que eu não quero que aconteça E é interessante que eu de fato Fique nessa órbita mais baixa Para eu conseguir fazer o meu rendezvous Beleza? Por que que eu fico na órbita mais baixa? Porque na órbita mais baixa Na altitude mais baixa no caso É a minha velocidade Vai ser mais alta Velocidade da minha espaçonave na órbita No caso Aqui a gente já inclinou demais Primeira coisa A gente tem que entrar numa órbita Com a mesma inclinação E um pouco mais baixa Eu posso tirar o motor Reduzir a minha inclinação Tirar o motor Exatamente Aqui Acho que dá para eu dar uma chegadinha Aqui para o lado de leve No meu ponto de manobra Será? Deixando bem alinhado mesmo Beleza? E aqui eu vou ajustar A minha inclinação agora Não Aqui Vamos ajustar essa inclinação Ok Estou bem inclinado Posso tirar o motor Dar um pouquinho só Olha só Agora eu estou na órbita bacana Para começar o meu rendezvous Então olha só Vou ajustar as inclinações Das órbitas E Continuo no órbita baixo Vai ser 1 minuto e 21 segundos de queima Vamos dar um arco Para o próximo ponto de manobra Já estou em comunicação ali Com a minha estação Na verdade eu estou em comunicação com o relay Tudo bem Não tem problema Aqui a gente manda apontar Já para a direção de manobra Olha só Apontando já para a direção de manobra Vamos ativar aqui Nossos 5 motores Muito bem E eu vou ter que fazer uma manobra De 1 minuto e 21 segundos Então São 80 segundos de queima Então em T-40 Eu inicio A queima Beleza T-1 minuto T-50 Então em Ensino a queima em 5 4 3 2 1 0 Motor E aqui a gente vai Olha só que beleza Com o nosso módulozinho aqui De Rendezvous e docking Vamos nos posicionar Ajustar a nossa op Para a gente fazer o rendezvous Para a gente acoplar o nosso Segundo módulo da nossa estação lunar Na Gator Que já está ali Olha só Tudo isso parte do nosso programa Artemis Que eu estou recriando aqui Então como eu já tinha comentado O programa Artemis Para caso alguém tenha já chegado Aqui no segundo vídeo É o programa da NASA Para levar astronautas De volta para a Lua A partir de 2024 E a ideia é explorar O polo sul lunar Então por isso A importância de ter esta estação Com esta órbita bem inclinada Quem quiser saber mais Sobre o programa Mais alguns detalhes Tem uma live Que eu fiz aqui no canal Inclusive com a participação Da Ned Oliveira E do Marcelo Do canal Hoje no Mundo Militar Onde eu falei Vários detalhes Bem na época Quando foi anunciado O retorno Do homem para a Lua Em 2024 Pelo presidente Mike Pence Vice-presidente No caso dos Estados Unidos Então olha só Nossa órbita Já está quase Chegando lá na inclinação Gastando bastante combustível Talvez estivesse Interessante usar Aquele nosso último Módulo Mas não Não vai Vai afetar nada não Está tranquilo Olha só Já estamos aqui Quase na órbita Planejada 10 metros por segundo Delta V Beleza Muito bem Já estamos aqui Na nossa órbita Beleza Estamos na órbita Ao redor da Lua Estamos na órbita De Rendezvous E o nosso target É a estação Bem O que a gente vai fazer aqui Vamos dar um warp Para a gente ficar um pouco Mais próximo E aqui eu já posso Adicionar uma manobra Então eu vou dar motor Para a gente fazer o docking Aí aqui eu só preciso achar o ponto De melhor Onde vai ser melhor para eu fazer Essa aproximação E aqui ele vai ficar ali Olha só Num ponto Que não é legal Vamos dar mais um warp aqui Vamos ver se aqui Agora já dá para a gente Fazer uma manobra Olha só Aqui A gente precisa Aproximar Da nossa estação Eu vou ficar em eclipse aqui Não Aqui eu não fico em eclipse Tá tranquilo Então beleza Olha só Eu já tenho um close approach De 13km Vamos ver se a gente consegue Melhorar isso aqui Vou voltar para cá Aumentar isso aqui um pouco Olha só 9km Melhorando 9km Vamos ver se a gente consegue Melhorar mais um pouco Teoricamente a inclinação Tá ok Vamos ver se a gente Alterar alguma coisa Aqui na radial Melhorar 16km Não É 4km Tá ótimo Daqui a gente já consegue Se virar Vou dar um warp Para a próxima manobra Próxima manobra Então olha só A gente está bem aqui Com o nosso segundo módulo Da nossa estação lunar gateway Segundo A estação está bem aqui Então a gente vai fazer uma manobra Para fazer o rendezvous A aproximação Da estação Beleza Vai ser uma manobra rápida Só 4 segundos de queima E aí eu já vou conseguir Olha só a lua está bem aqui Porque eu já estou em uma órbita polar E em T-2 eu vou iniciar a queima Para ajustar a minha órbita Para começar o rendezvous Então aqui eu já vou apontando Olha só Apontando para a direção de manobra 56 segundos Vou dar um warp aqui no tempo Uma acelerada Aqui a gente vai fazer a manobra Em T-2 T-10 segundos para a manobra Para a gente alterar E encontrar a nossa estação bem ali 6 Então 2 1 E vamos iniciar a queima Ajustando a nossa órbita Agora olha só Estou aumentando o meu apoapses Para encontrar com a nossa estação Então só mais uma coisinha 1 1 metro por segundo de delta V E Opa Foi Beleza Muito bem Estamos nós aqui Olha só A nossa estação está bem ali Para quem já consegue ver ela Muito longe ainda Muito longe Deixa eu liberar a câmera aqui Muito longe ainda Mas calma Calma Vamos lá Vou dar um warp aqui já Para esse ponto De aproximação O que é que a gente vai fazer Aqui agora pessoal Vamos fazer O rendezvous A aproximação E o docking Tão famoso docking Que é Sofrimento aí Para muita gente Tem um debris ali Olha só Ali está a nossa estação Gateway Está vendo lá Gateway Muito bem Como que vai funcionar O esquema aqui do docking A gente já posiciona A nossa espaçonave Para a direção retrógrada Que a gente quer acoplar Quando eu chegar No meu ponto mais próximo Da minha estação Que é esse ponto bem aqui Que é de 4 km e meio de distância Eu vou dar o motor Para zerar essa minha velocidade Então essa É a sequência de passos Digamos assim Que a gente precisa fazer Para fazer o docking É a aproximação A gente vai aproximando Aos pouquinhos Então quando eu tiver 4 e meio Que vai ser o meu ponto Mais próximo Eu vou 4.7 Eu vou zerar Minha velocidade Se eu clicar aqui Eu tenho a velocidade Com relação a superfície Ao target E ao orbit Eu vou deixar com relação Ao target E olha só Eu vou chegar Em 4.5 4.6 4.5 Aqui eu dou o motor total Para eu zerar Minha velocidade Com relação ao target 6 metros por segundo 5 3 2 1 E 0 Então agora eu estou Com relação ao target parado E agora o que eu faço Para me aproximar dele Eu mando apontar Para ele Então eu clico aqui Apontar em direção ao target E aí eu dou o motor E aí eu consigo ganhar Velocidade de aproximação Na direção Da minha estação Então como eu estou A 4 quilômetros Eu vou deixar chegar aqui A uns 30 metros por segundo Para a gente se aproximar Bem dela Beleza Em 5 30 metros por segundo Eu vou dar um warp E vou esperar chegar No ponto mais próximo Com relação a estação Que eu vou ficar agora Então olha só Opa Uou Caraca Ok Foi um pouco rápido Tem que tomar cuidado com isso Estou a 400 metros E me distanciando Então eu vou dar motor agora Para zerar mais uma vez Sempre na direção retrógrada Para zerar minha velocidade Com relação A minha estação 20 15 metros por segundo Estou zerando minha velocidade Primeiro passo Primeiro passo Zero Zero na velocidade 3 2 1 E 0 Agora eu vou dar motor Na direção Que por acaso eu já estou na direção Dela E deixar uma velocidade De 5 metros por segundo Eu já estou bem próximo Eu estou a 800 metros Da estação Então 5 metros por segundo E aqui eu vou deixar aproximar Mais uma vez E o mesmo esquema Quando eu estiver No ponto mais próximo Eu vou botar na direção retrógrada E zerar minha velocidade Com relação A estação 500 metros de distância 400 300 E tem que ficar ligado no ar Para a gente não Passar batido Igual Aconteceu Dessa última vez 150 metros da estação Olha só 140 Eu vou passar bem pertinho dela Já consegui chegar bem perto Eu vou ativar o meu RCS E já vou começar a fazer as manobras Utilizando o RCS Então olha só A estação está ali Eu já vou começar a zerar Minha velocidade Com relação a ela 50 metros de estação Vamos ver onde vai ser O ponto mais próximo Opa Estou passando direto Calma aí Rapaz Volta aqui Vamos zerar a velocidade De novo 4 metros por segundo Apontei para a direção retrógrada Olha só Aí eu vou zerando a minha velocidade 1 metro por segundo 0.5 0.40 Beleza Agora eu já estou me aproximando Da estação A 0.5 metros por segundo E aqui mais uma vez Vou usar os meus RCS Para controlar Então eu vou dar um pouquinho Mais de velocidade Apertando a H Vou me aproximar aqui Um pouco mais rápido Da estação Olha só 70 metros 70 metros da estação Vou dar um ARPzinho aqui No tempo de leve Beleza Muito bem Muito bem Olha só Então aqui eu já estou Bem próximo dela Já estou bem Bem próximo Já estou em condições De me preparar Para o acoplamento Então agora eu vou Zerar minha velocidade De novo Olha só Já vou zerar minha velocidade Com relação A estação Zerei O que é que eu vou fazer agora? Eu já vou clicar aqui Não dá Mas agora eu vou apontar O meu Meu módulo aqui Para a estação Usando o ASW Beleza? Vou dar uma aceleradinha Em direção a ela Que eu estou me distanciando Um pouco E aqui eu vou usando Usando as teclas I, J, K e L Para me aproximar Então olha só Aproximando Lembrando que eu vou fazer O docking Nesta porta Tinhola aqui Ainda não consigo Se setar como target Tudo bem E é importante Eu alinhar as duas Espaçonaves 15 metros De distância Só Beleza Vamos alinhando Alinhando E aqui eu já posso Ir zerando A minha velocidade Ok Olha só Não estou conseguindo Era para eu conseguir Aqui Colocar como target A porta de docking Isso é importante Para caramba também Para me ajudar Então aqui eu já posso Controlar aqui Minha posição Vamos aqui Se aproximando Devagar E vou mandar ele Apontar de novo Aqui Tira do apontamento Ok E aqui a gente vai Usando a tecla H Eu vou me aproximando Importante sempre Ficar atento Aqui no alinhamento Ok Vamos alinhar Melhor ela aqui Descer um pouquinho Isso É interessante Eu vou conseguir Alinhar esses dois pontos Aqui Que seria a minha direção Prógrada E o meu target Olha só Alinhei Aí eu posso dar um H Que ele vai bem Na direção que eu quero Quando eu alinho Esses dois aqui Olha só Posso melhorar um pouco Esse meu apontamento Antes de fazer o docking É interessante Eu posicionar Do jeito que eu vou querer Lembrando ali Da imagem É Eu vou até dar uma olhada aqui Só pra gente ter certeza Então olha só Essas três portas daqui Elas ficam pra baixo Então aqui É a nossa estação Ela vai ficar assim Na verdade Essas três portas Vão ficar pra baixo Desse jeito Beleza Agora a gente pode ir aproximando Aproximando Preparação para o docking Olha aí Vamos dar uma apontada aqui Preparação para o docking Atenção 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 Da nossa estação lunar Olha aí Que beleza Devidamente acoplados Deixa eu liberar a câmera aqui Olha só Pra gente visualizar Olha a lua tá ali E aqui estamos nós Devidamente acoplados Com a nossa estação lunar Agora eu vou tirar Esse bagulho gigante aqui Dar um control from here Eu vou mandar Dar um Decup Beleza Olha aí Agora eu vou me afastar Com Esse nosso módulo Que é um módulo Só de serviço Digamos assim Pra fazer o docking Que funcionou perfeitamente Por sinal Vou mandar ele apontar Pra radial Vou me afastar Da minha estação Olha só Me afastando E aí aqui eu dou um retrógrado E vamos destruir Mais um módulo aqui Da motor total Olha só Direção retrógrada Aí aqui a gente vai Se colidir com a lua Mais uma vez E tirar esse objeto espacial Que vai ficar por aqui Beleza A galera quer ver ele sendo destruído Vamos assistir uma destruiçãozinha De vez em quando né Custa nada Olha lá Uou Olha aí Beleza rapaz Superfície da lua Podia até fazer um pouso Com ele aqui Com a quantidade de combustível Que eu tenho E lá vamos nós Destruição do nosso módulozinho Já era Muito bem Segunda parte da nossa missão Concluída com sucesso É Vamos pra nossa tracking station E Nossa estação Lunar Gator Está ficando pronta Olha aí que beleza Sensacional Está aqui o nosso Amaranhado aqui Nosso linha de cobra Vamos lá Gateway Gateway Cadê a estação? Não aparece aqui como estação? Estranho Vamos aqui chegar pra lua Que a gente consegue ver Ah eu acho que ele Pegou o último Gateway Ship Vamos dar um fly aqui Estação Lunar Gateway Lembrando que esse aqui É É um vídeo onde eu estou Começando a recriar A reproduzir A missão Artemis Missão que vai levar Astronautos de volta Para a lua Em 2024 Da NASA Vamos renomear aqui Control from here Vai ser uma estação Muito bem Muito bem Agora sim Olha só Estação Então é isso aí Nossa estação está pronta Tem ninguém dentro dela ainda Mas está Está legal Está ficando parecido Pelo menos Ao meu ver Está ficando parecido Com É A estação Lunar Gateway Propulsão de Xenônio Olha aí O que a gente vai fazer agora? A gente vai acoplar mais um módulo Desse aqui Para a gente Fechar a nossa estação E encerrar essa primeira parte Do programa Artemis Beleza? Então pessoal Aquele esquema de novo Vou fechar o vídeo por aqui Segunda parte do vídeo Da construção Da nossa estação Lunar E A gente vai finalizar A construção dela Com mais um módulo Bem parecido com esse aqui Só que com algumas modificações E aí a gente vai fechar A construção da nossa estação Lunar Gateway Então já vou deixar o link Aqui em cima Para você clicar E já ir para o próximo vídeo E o pessoal que está na estreia Aguenta as pontas aí Que já já ele sai Beleza? Muito obrigado por assistir E vamos para o próximo vídeo Tchau